Chegou o mês de abril E como a cor está representando é o abril verde Para a gente falar sobre cuidado, sobre atenção No ambiente de trabalho A gente precisa prestar atenção Estar conectado com o que a gente vai fazer no momento Tem que aprender a ter foco Para a nossa própria segurança Para a segurança do nosso colega Porque se a gente não está prestando atenção no presente A gente deixa de viver de verdade O passado não importa O futuro a gente pode no máximo planejar Então eu quero que você comece a prestar atenção Em você Em quem está do seu lado No que você está fazendo É importante Que você esteja consciente Que você reflita sobre O que está fazendo nesse exato momento Então essa mensagem é sobre um alerta De você cuidar mais de si mesmo e de si mesmo Eu quero de verdade Eu quero que você feche os olhos agora E escutando a minha voz você respire fundo Sinta esse momento É sobre o agora A vida é sobre isso São os instantes feitos de agora Quando a gente está no trabalho Faz parte da nossa vida Então quero que você comece a conversar Sobre quando você não está bem Quero que você comece a prestar atenção no outro Se ele também não está bem A gente conhece as pessoas Mostra a prestar atenção Ter esse cuidado E conseguir com o outro Faz da nossa vida e do nosso trabalho Um ambiente melhor A gente se sente mais completo Pensa nisso Então a partir de hoje Faz uma coisa diferente Quando você perceber Se distraído do que você está fazendo Para não correr o risco de errar Para um tempinho Toma um cafezinho Um copo d'água Bate um papo Com um colega do lado Dá uma respirada Simples assim Depois volta a fazer Se concentrando no que você realmente está fazendo Entende? Não é sobre Não poder fazer outras coisas Além de trabalhar É sobre Quando você estiver trabalhando Se concentrar ao máximo Para que isso não coloque A tua saúde E a do teu colega também Em risco Espero ter te ajudado